Inscreva-se no canal e ative as notificações. Está começando agora mais um vídeo no nosso canal. Flamenguistas sem papas na língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Pedindo a você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se aí, ó. Inscreva-se. E senta o dedo no like aí. Trazendo pra vocês um trecho da entrevista do doutor Tanuri. Onde ele explica muito bem a dúvida de boa parte da nação rubro-negra. Que inclusive a dúvida acaba se tornando crítica por conta de uma comoção de parte da torcida. Que não quer ser feliz e quer ter razão. Porque desde o início veio criticar o trabalho do treinador. E pra, de repente, não sei, não ficar feio, né? Continua mantendo o mesmo posicionamento. Só pra, no final das contas, dizer, tá vendo? Eu acertei. Quando, na verdade, todos nós somos rubro-negros. A gente tem que torcer sempre pela vitória. Sempre pro trabalho dar certo. Porque, no final das contas, quem comemora os títulos somos nós. Então assista aí o doutor Tanuri explicando minuciosamente toda essa situação de jogador, de escalação. O porquê o jogador é escalado. Porquê que não é escalado. Tem jogador que entra e não rende o esperado. Tem jogador que entra e rende. Enfim, assiste aí. Inscreva-se no canal. E a recuperação e a prevenção de lesão é um trabalho não só aqui do departamento médico, da fisiologia, da fisioterapia. É também da preparação física. Porque quanto melhor preparado tiver esse jogador, melhor ele vai conseguir recuperar de um jogo ou de outro. menos chance de lesão. Então, a gente não teve a preparação, não só nós como os outros clubes. E a gente sabia dessa maratona. Por isso que a gente tem esse cuidado com controle de carga desde o início. Sabendo que iam ter momentos chaves cruciais em algumas semanas como essa, que a gente fez quatro jogos durante uma semana. É uma semana completamente atípica. A gente jogou, por exemplo, 48 horas após um jogo onde, sabidamente, cientificamente, o maior da dor muscular tardia da fadiga é em 48 horas e não 24. Então, a gente colocou jogadores no pior da fadiga, 48 horas depois, para jogar. E, consequentemente, a gente tem feito o processo de recovery no próprio estádio, após o jogo, nas viagens. Tudo que a gente tem à mão para tentar fazer essa recuperação, a gente tem feito, mesmo sabendo que não é o ideal, porque o tempo é curto. E é importante ressaltar isso, como eu falei no início, que a falta de preparação física, a falta de tempo de treinamento, se eu joguei na terça-feira, por exemplo, segunda-feira é um treino que a carga tem que ser mais baixa. Na quarta-feira eu estou fazendo a recuperação do jogo de terça para, na quinta-feira, jogar e, na sexta, fazer a recuperação de quinta. E isso que o público tem que entender, vocês entenderem, ou seja, eu não tive dia nenhum que eu pudesse treinar esses meus jogadores. Então, consequentemente, você vindo numa maratona nessa de jogos, você tem um desgaste maior, um tempo muito curto para recuperar, e isso pode não só aumentar o nível de lesão, como piorar a performance dos atletas, porque eles entram já com um nível de fadiga um pouco maior do que o habitual. Então, esse trabalho vem sendo feito com a preparação física, com a fisiologia, com a nutrição, com o departamento médico, a fisioterapia, para a gente tentar atenuar, individualizar, entender como funciona cada atleta, que tem uns que tem uma recuperação em 48 horas, tem atletas que precisam de 72 horas para recuperar. Então, isso é importante para as pessoas entenderem talvez às vezes algumas escolhas, porque cada um reage individualmente de uma maneira, e a gente tentar, dentre essas todas as informações, ver quem está melhor sempre para o próximo jogo, para a gente tentar fazer o que a gente vem fazendo. Exemplo disso foi o que aconteceu nesse último jogo, por exemplo, do jogador Pedro, e por mais que o jogador se estivesse sentindo bem, o que é ótimo, e ele queria jogar o tempo todo, então isso mostra um brilho para a gente, então assim, é uma atitude que a gente fica feliz, mas a gente sabia que ele vem vindo de uma sequência de jogos, ele vem mostrando sinais bioquímicos, imagens termográficas, enfim, onde a gente sabe que existe um risco, não uma certeza. então a gente administra isso, e na verdade, foi conversado com ele antes, eu mesmo conversei com o Domi, que eu acho que ele poderia jogar, mas não 100% do tempo, porque a gente tem que pensar não só nesse jogo, como a gente conversou, por mais que tenha sido muito intenso, mas sim na temporada inteira que a gente está só começando, como por exemplo, o Gerson, é um jogador, um atleta, que ele não teve nesse surto de Covid, então os outros jogadores tiveram Covid, tiveram um tempo parado, não tiveram alguns jogos, e o Gerson vem jogando todos esses jogos, e como a gente falou, com pouco tempo de recuperação, com pouquíssimo tempo de treinamento para se condicionar, e óbvio que isso acaba dificultando, e a gente tem que entender que uma coisa é você estar apto a jogar, outra coisa é você conseguir o melhor da tua performance, é você conseguir chegar na tua velocidade máxima, é você conseguir chegar na tua distância total percorrida, é você conseguir jogar em alta intensidade, como hoje o futebol exige, isso que às vezes as pessoas não entendem, então ele estar apto a jogar, mas em alguns momentos não consegue dar o seu melhor, então tudo isso é o que a gente discute com o Domi, com o treinador, e ele faz as escolhas dele, se esse jogador, talvez não estando 100%, consiga ajudar por um período, em algum momento, enfim, e é isso que a gente vai fazendo, esse gerenciamento. É importante a gente... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.